Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Magníficos, e é um prazer estar com você aqui. Agora, vou te dar uma missão. Caso não esteja, faça agora o login da sua conta aqui no YouTube. Dessa forma, você poderá se inscrever no canal e assim deixar o seu like. Pronto, já realizou a missão? Então vamos ao vídeo. Agora, é com muito orgulho que eu vou lhe apresentar a Arnei Cosméticos. Nós somos uma fábrica que vende diretamente aos revendedores. Por não existir intermediários em nossas transações, nós conseguimos preço justo e qualidade imbatível. A Arnei Cosméticos nasceu em 2014, para ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. A nossa fábrica é própria e está devidamente registrada no Conselho Federal de Química, Anvisa e CRQ4, que é o Conselho de Química da 4ª Região, que eu, como químico, também estou registrado no CRQ4. A Arnei Cosméticos possui todas as licenças e autorizações necessárias. E nós estamos presentes em todo o território nacional. E falando sobre os nossos perfumes, nós não trabalhamos com delcolônia. Nós trabalhamos com perfumaria fina. Os nossos perfumes são da nossa própria marca, a Arnei Cosméticos. Eles são perfumes originais Arnei Cosméticos. São perfumes inspirados nos perfumes importados mais desejados do mundo. Os nossos perfumes são produzidos com 33% de essência importada. Nós só utilizamos essências concentradas. E nós não utilizamos água na nossa formulação. Eu, como químico, fiquei ao máximo para proporcionar a você os melhores perfumes. O que existe de melhor em perfumaria fina. Atualmente, são 52 fragrâncias. Nós temos os perfumes no tamanho 17ml, que são os perfumes de bolsa, 30ml. E no tamanho grande, de 100ml. Dentre as nossas 52 fragrâncias, nós temos os perfumes inspirados nos perfumes de grife. Como o Chantiu VIP masculino, Chantiu VIP feminino, Lavie Estibeli, One Million, Ferrari Black, Silver Scent e muito mais. Na linha corporal, até o momento desse vídeo, nós temos os nossos hidratantes corporais. Os cremes para as mãos, luva de silicone. Os cremes para os pés ressecados, que é um creme ultra hidratante sebo de carneiro. E na nossa linha capilar, nós temos as pomadas modeladoras, a pomada efeito seco e a pomada modeladora efeito molhado. Além de serem desenvolvidas e produzidas com matérias-primas selecionadas, elas contêm babosa na sua formulação. O que trata os cabelos enquanto modela. Nós ainda temos uma linha com xampus e condicionadores em barra. O xampu e condicionador em barra é uma tecnologia nova, que se você ainda não conhece e experimente. Você vai amar. E fique atento aos novos lançamentos. Nós estamos sempre preparando novidades. É isso. Seja bem-vindo a Meio Cosméticos. Você ainda lembra da missão que falei no início? Vamos recordar? Primeiro, inscreva-se em nosso canal. Segundo, deixe o seu like. Terceiro, se desejar os seus comentários. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.